E agora, 3, 2, 1. 3, 2, 1! Não , não , tranquilo, tranquilo. Agora espera! Eu já tava descendo, descendo, descendo... Eu gosto. Certeza? Faz ui Ui Quarta-feira com a professora... Valef... 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 Também você encontra muito mais outros... Muito mais outros produtos... Muito mais aqui, não é, Wanderlei? Muito... Edgard Edgard Ferrou? Yara, vamos falar desse homem? Yara? Yara, Yasmin, oi? De onde eu tirei Yara? De onde eu tirei Yara? De onde? Olou, quem? Demais, hein? Sensacional E aí